Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo, mano, seguinte, hoje estamos com mais um vídeo de Vida de Jovem Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e mano, não esquece, compartilha pro seu amigo Pra ele conhecer o canal, demorou? Hoje é o episódio 21 de Vida de Jovem, então compartilha E se você quer ganhar um salve aqui no próximo vídeo, vai lá na minha última foto do Instagram, beleza? Que no momento que tá saindo esse vídeo, vou postar uma fotinha lá e comenta, hashtag, vim pelo episódio 21 Vida de Jovem, beleza? Ou hashtag, Vida de Jovem, EP21, beleza? Do jeito que você preferir, só precisa ter hashtag, episódio 21, ok? E aí eu vou tá mandando um salve pra todo mundo que comentar lá, beleza? Eu fazia isso aqui, depois de um tempo eu parei e o pessoal tá pedindo um salve, então eu resolvi fazer novamente aí pra todo mundo que quiser um salve Lembrando que o Instagram tá aí na descrição Beleza? Então é isso aí, bora lá pro vídeo Ai, na moral mesmo, na moral mano, começando mais um dia naquele pique, não muda nada Deixa eu ver se tem alguém aqui na casa hoje, mano, porque... Isso é louco, ontem o rolê que a gente deu... Já disse, já disse, já disse... Falei Ah é? Chegou lá na gente e foi embora, véi? Não, não, foi ver se tinha um bagulho aqui, hein, mano? Que baba feia, mano, tá na hora de fazer isso aí, hein? É, barba, onde é que você tá vendo barba aqui, véi? Tá louco? Olha a baba do cara de velho, mano, que isso? O cara não sabe nem que tem barba Não, véi, vou matar o Lucão, vou matar o Lucão, vou matar o Lucão Não, que isso, mano? Que porra de matar, mano? Que isso, Lucão? Que isso, Lucão? Oi, véi, tô testando aqui, ó Ai, ai, eu... Para de me bater aí, ô moleque lixo Foi mal, foi mal Caraca, mano Caraca, mano, esse cara fica em cima do meu carro aqui, véi Tá tirando Na moral, esse bate-papo de vocês é muito zoado, mano Mas aí, se liga, vocês viram a moto nova que eu ganhei, véi? Olha que pago, olhando dói É minha, cara, é minha, mano Eu falei, eu ganhei Lugar, moleque lixo, cala a boca, moleque Chato, caralho Não, pô, a moto... Não, não loguei não, cara Eu ganhei, mano Tá ligado? Não, não roubei não, mano Tá maluco Tá ficando doido Não roubo Olha aí, se liga, mano A moto tá muito perfeita, cara A moto tá muito perfeita, véi Olha isso Funciona tudinho Foi um cara dos motoclubes aí O cara dos motoclubes que me deu, tá ligado, Lucão? Deixa esse moleque lixo aí falando sozinho Moleque Cala a boca Cala a boca, meu Foi, foi, mano Foram eles mesmos, tá ligado? Agora dá pra acreditar Já tá bom do cara aí, doido Mano, mas foi muito... Foi muito... Mano, os caras chegaram aqui Me convidaram pra entrar no motoclube deles Aí eu falei, mano Já tô aqui com a Gabi Mercenari e tal Não sei o que Aí Os caras falaram que não tinha problema Que a moto ia ser minha de qualquer jeito, tá ligado? Eu falei, ah, mano, na moral Olha essa moto aqui, mano Muito bonita, mano Caralho, muito doido, mano Ela é muito bonita E sabe o que que é mais da hora? Ela não precisa de... De pézinho, mano, tá ligado? É... Como é que é? Descanso Pra ela ficar em pé Ela é... Ela fica sozinha, mano Em pé, mano É muito... É, mano Mano, eu nunca vi esse tipo de moto Na verdade eu vi uma vez No... No Face Braque Tá ligado? No Face Braque Que... Que tinha umas motos Que elas ficavam assim Sem... Sem precisar de descanso, mano Em pé, tá ligado? Sem cair Muito da hora Mano, muito da hora mesmo Muito da hora A moral, mano Muito foda, mano Mas, mano Acho que dá ideia Eu tenho que botar o gasolina ali Com o Mustang Tá bebendo demais, velho Se eu vou fazer alguma coisa E vamos lá Xiii, esse Mustang aqui, mano Deixa eu ver Pô, tu tem o Mustang também, velho É, velho Esse é o... Pode entrar aqui pra ver, mano Pode entrar aqui pra ver É, entra aí É a segunda vez que ele pediu isso, né, velho Caraca É, foi com o Aston Martin É, foi com o Aston Martin Mas eu não tinha visto isso aqui, não, mano Ó Cê é louco Tem aquela caminhonete Esse carro aí E o DB11 Caraca, mano Tu é rico, velho Na moral, tu é rico, mano Cê é louco Cê é o bem de herança, velho Cê é o bem de herança Carai, não, não Bora lá então abastecer esse teu carro Que eu vi que tá mesmo sem gasolina, velho Deixa esse moleque lixo aí, mano Tu vai, moleque lixo? Não, vou pra facu Ah, na moral, mano Na moral Esse moleque lixo tem problema Quê? Tu quer que eu vou com você? Não, eu não quero não Quero que você fique aí, meu Nem eu e eu mesmo, se você quiser Não, então pronto, doido Fica aí, meu Bora, local Tu vai em qual posto? Nesse daqui de baixo, hein? Um desse de baixo aqui Eita Na contramão aí, senhora Caraca, velho Dá uma relada aqui Isso é louco Dirigir aqui é brincadeira Eita Então, tá bom aí, mano? Tá? Tá bem Tá de boa Mano Eu tava pensando aqui agora, né Com aquela mulher dando a relada na moto Pensei, velho Se a mulher da outra É relada na moto Se, tipo Se a moto estragar, mano Não sei como é que eu vou consertar ela não Tá ligado? Não tem dinheiro nem pra Nem pra abastecer ela, velho Vou ter dinheiro pra consertar ela Nossa, mano Se essa moto aqui estragar algum dia, velho Já era pra mim, tá ligado? Não sei o que eu faço da vida não, mano Que ponto Agora Presente Aí tu ganha um presente E estraga o presente, tá ligado? Tenso Cadê tudo? Ah, tá vindo aí Esse caminhão aqui, encheu no saco Nossa, o trânsito hoje aqui de manhã tá tenso, mano Ó Nossa senhora Bora lá pro posto então, mano Que isso é louco Vou ver até se eu consigo colocar uns 20 conto lá Mas acho que não vai rolar não Aquele piquinho empinando no grauzão Tô dando grau aí, doido Tá vendo, mano? Cê é louco O bagulho aqui é doido, mano Caralho Eu sou profissional nisso aqui, mano Sou profissional Eita, ferro Ah, moleque Meu pneu estourou, velho Meu pneu estourou, Lucão Mentira Tá no bluetooth aí, mano? Tô Caraca, velho Caraca, mano Estourou, velho Olha isso aí, mano Na moral Deixa eu ver se Pera aí Deixa eu ver se tem um boacheiro ali Acho que não sei se as pessoas que tem Olha, ela não tá andando direito, mano Caraca, velho Ô, Lucão, na moral, mano Como é que eu vou pagar isso aqui agora, mano? Ih, mano Esses pneus aí que estão ser caras, hein, velho Estourou o pneu da moto Opa aí, mano De boa? Então, estourou o pneu da moto aí, tá ligado? Gustavo Que isso? Calma aí Oi, menino Sou o dono do ponto, tudo bom? Tudo ótimo Então, você vai querer abastecer? Nosso serviço de atendimento é muito bom Ele quer abastecer ali, ó Ele quer abastecer aí, ó, Lucão Abastecer Eu posso abastecer pra você Não, não, pode deixar que eu abasteço sozinho Aê, Lucão O cara tá querendo dar um abastecido aí, mano Pode deixar que eu abasteço sozinho Até logo aí, valeu aí Oi, então, meu parceiro O bagulho aqui O pneu da moto que estourou, tá ligado? Porra Isso, mano Mó tenso, velho O pneu da moto aqui é uma nota, hein, mano Nossa, é demais, mano É demais do que é uma CB mil, tá ligado? Olha isso, velho Como é que eu vou arrumar isso aqui, mano? Mas se quiser, mano Eu posso dar um jeito pra você Nisso aí, velho Tu manja de trocar pneu, mano? Eu vou ver se eu consigo, mano Demorou, demorou A minha meota ali já aconteceu isso aí também, ó Eu consigo trocar Deixa eu ver Caraca, olha a meota do cara, velho Caraca, velho Na moral, meiotona da hora, velho O Alisson tem uma dessa aqui, né, Eric? O Eric nem tá aqui, mano Lucão, Lucão Caraca, olha só Acho que eu vi isso aí, uma delas lá De chavada De chavada, olha Que que foi, senhor? Manda aí, hein Senhor não, me desculpa Perigueto Tá bom? Ai, meu Deus do céu Aí, Lucão, na moral, mano Você pode falar pro seu amigo ali Dar uma voltinha comigo no carro? O cara dá uma voltinha com ele Eu não gosto dessas frutas suas, não, tá ligado? Ai, eu adoro suas frutas Não faz eu te dar uns box aqui, não, hein Ou ele luta box Ele luta box, hein Caraca, eu não volto mais nesse posto, velho Não volto Eu vou ser com os agrofobias daqui a pouco Eu não volto mais nesse posto, velho Então, parceiro, qual é o teu nome? Pô, meu nome é Zeca, tá ligado, Gustavo? Então, mano, se liga Tua moto é muito da hora, mano Curti pra caraca, mano Da hora demais, né? Faz assim, ó Vou levar sua moto ali pra trás do posto Que ela tem um bagulho aqui lá de encher pneu, tá ligado? Aham Eu vou dar um remédio nela ali Se quiser dar uma volta aí na minha moto Pode ficar a vontade, mano Demorou, demorou, mano De boa Pode pegar ela ali, ó A chave já tá na ignição lá, hein Caraca, aí, Lucão Olha sua moto aqui, mano Na moral Caraca, eu não sou muito fã de moto não, mano Vou dar um rolê nela Peraí, peraí Nossa senhora, moleque Olha que da hora, velho Os retrovis do cara tá pra dentro, mano Deixa eu ver se ele não vai vir aqui Eu vou meter o grau aqui, hein Vou meter o grau Nossa, moleque Nossa, que da hora, velho Tá muito da hora essa moto, velho Você é louco? Tem um bagulho do Brasil aqui Nossa, que da hora, mano Faz tempo que eu não vou lá no Brasil, mano Nossa senhora Que moto cada hora Naquele pique, papai Você é louco E o bom é que a moto do cara, mano Tá muito foda, velho Tá muito da hora Esse bagulho do Brasil Nossa Curti a moto do cara Devia ter Por isso que agora eu entendi Por que o Alisson gosta da moto dele Agora eu entendi Por que ele só anda com aquela moto agora Você é louco Deixa eu estacionar a moto aqui dele, mano Nossa, olha isso Deixou o pezinho aqui Nossa, tá muito da hora E aí, mano Você já viu ele? Será que ele já arrumou a moto, mano? Tá lá pra trás Ela tava acabando de botar gasolina no carro ali Deixa eu ver, deixa eu ver Pera aí Cheguei, cheguei, mano Caraca Ver se ele ainda tá aqui E aí, mano Tranquilo? Ô, então Eu consegui dar uma arremendada aí, mano Deixa eu ver Posso subir nela aqui pra ver? Pode, pode, pode Deixa eu ver Arremendada pra chegar em casa E tem que botar Pra eu chegar em casa É, ó Tá de boa Já dá pra mandar o grau aqui Tá de boa, tá de boa, mano Tá tranquilo, pô Relaxa, pô O cara fez o trabalho Mó da hora aí, ó O pneuzão tá da hora agora, hein, mano Pô, valeu, Gustavo, mano Sua moto tá de parabéns ali, mano Sério mesmo Tem um amigo O Alisson, tá ligado? Que ele tem uma moto dessa também Qualquer dia eu te apresento pra ele Demorou? Fechou, mano Passa teu WhatsApp aí, tá ligado? Peraí, deixa eu só pegar meu celular aqui Dois tempos Aí, mano Qual é teu WhatsApp aí? Manda aí É o OZE OZE 9 9 8562 8562 7022 7022 Demorou, mano Vou mandar uma mensagem aí, mano Lá, beleza? E aí Tu já sabe que sou eu Demorou? Beleza, mano De boa É nóis, mano Até a próxima aí Valeu, mano Pelo concerto, tá ligado? Falei, falei, falei Qualquer hora Se quiser dar uma mexida nela, mano Dar umas personalizadas Desce lá na oficina, mano Vou te mandar depois A localização no ato Caraca Tu tem oficina também, mano? Eu tô com a oficina lá pra baixo Mas de moto assim, tá ligado? Aham Com tudo também, mano Pô, de boa, mano De boa Manda a localização aí Que amanhã eu dou uma passada lá, mano Tô afim mesmo de personalizar A CB, tá ligado? Vou mudar o retrovisor Algo do tipo, tá ligado? Mas é isso aí, mano Tranquilo Valeu, Gustavo Prazer te conhecer aí, mano É nóis Vambora, Lucão Pô, cara A gente é boa, mano Vambora Acelera aí Ah, agora tem aula lá na escola, mano Ou já acabaram as aulas Só tem que pegar a nota agora, né? Mano, e eu não sei, né? A minha tá trancada Ih, rapaz Vamos lá, vamos lá Me segue aí Vamos lá na escola lá Que o Eric Ele foi pra escola Eu vou aproveitar E encontrar com ele lá, tá ligado? Vamos ver o que tem Pra pegar hoje lá na escola, mano Ah, mano Olha quem tá ali, Lucão Ih, vocês vacilou, hein? Os Maia, velho Na moral, mano Zeca, Zeca Cheguei rápido, rápido Que que foi, dude? Pera aí, te vai estacionar aqui Caraca, mano, tá dando merda, 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 velho Que que foi, dude? Caraca, mano Tá vendo que os caras tão em peso ali dos Maia, né? Que que você tá chorando nenhum, moleque, lixo Lucão Seja útil pra alguma coisa Que você não serve pra nada mesmo Por que esses caras ali tão ameaçando quebrar meu carro aqui, velho? Eu quebrei isso tudo sozinho, rapaz Então vai lá Os caras tão com o tago de beijo Pera aí, pera aí Eles tão ameaçando Eles tão ameaçando quebrar teu carro, velho Cid, disseram que ia quebrar o mais carro, Cid Vocês chegaram aqui Que isso, mano Que isso, cara De graça, pô? De graça O cara chegou e falou Vou quebrar teu carro? Vamos lá, então Vamos lá, então Cheguei, cheguei Eu chego, eu chego falando Calma aí, calma aí E aí, seus vacilão Qual que é, mano? Cês tão ameaçando meu brother aqui, velho E aí, seu filho Ó a voz do cara, mano Ó a voz do cara Como é que é, doido? Cê acha que esse teu bastão aí tá me dando medo, mano? Cê acha que esse teu bastão tá me dando medo, mano? Aí, na moral Cês tão tirando, né? Cês tão tirando Se vocês ameaçarem mais um Ó, o seguinte Se vocês ameaçarem mais um de nós aqui O bagulho vai ficar doido, hein? Tô avisando pra vocês Tô avisando Como é que é, doido? Cala a boca, meu irmão Toma aí Seus trouxa Bando de mundo, mano Na moral, mano Na moral Vou deitar Nossa, ele me deu uma tacada Ai, ai Nas costas, mano Toma Dei na cara Vou deitar isso aqui, ó Toma Cadê o outro? Cadê o outro? O outro caiu aqui Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vamos meter o pé Vamos meter o pé Vamos meter o pé, mano Vamos meter o pé Vamos deixar esses vacilão aí, ó Isso aí foi um aviso, hein, seus vacilão Mete o pé Diretor da faculdade Tá na escada ali, velho Vambora, vambora Vambora, 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 mano Na moral, mano Esses caras aí vão pagar, velho Vamos pagar Vambora Vambora, que eu dei vocês Vocês estão aí atrás? Vambora, vambora, vambora Tem um cara ali Acho que não levantou Vambora Ah, na moral, mano Caraca, velho Vambora, vocês estão aí atrás? Estão aí atrás? Estão aqui, estão aqui Bora, 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 cara Nossa, mano Esses caras são muito Tem como não, mano Os caras todos Que a gente tem que tomar uma providência, mano Tem que tomar uma providência com esses caras aí, mano Por mim, eu tinha feito mais estrago Mas vocês ficam falando pra correr aí Eu tenho preguiço de ficar correndo Você queria que eu tava lá em cima, velho Queria fazer o que? Mas daí, eu não tô na faculdade mais Eu foto que ele chama a polícia aí É, tem isso também, né E se nós cai Se a gente cai no meio da polícia Já era, mano Porque tem vários casos da gente aí Que é modificado pra caramba, hein Modificado e tem os esqueminhas, né Ah, é, tem uns botãozinhos da manobrax e tal Nossa senhora Não, mas se eu bora pra casa, mano Não tem que acontecer mesmo esses caras não, mano Eu espero encontrar o pessoal lá pra Eu acho que já tá até anoitecendo já, mano Acho que não vai ter ninguém lá Ninguém apareceu hoje Mas, mano Mano, eu acho que sim, mano Acho que sim Ele viajou com a XT dele, tá ligado? Mano, vamos pra casa aí, tá ligado? Não tem como não, mano Esses caras são muito... Nossa, você é louco Então é isso aí, rapaziada, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, não esquece Deixe o dedo no like Compartilha pros seus amigos E se inscreve no canal, beleza? Não esquece Ativa o sininho das notificações Porque se você não ativar O YouTube não vai te notificar, beleza? Então você tem que deixar o like E ativar o sininho das notificações Pra ele te notificar de todos os vídeos do canal Demorou? E se você quer ganhar um salve no próximo vídeo Não esquece de passar no Instagram Que tá na descrição Quem ajudou no vídeo de hoje foi O Eric O Felipe O Lucão O amigo gay do Eric E o Gustavo, beleza? Lembrando que o canal deles vai tá na descrição Um forte abraço Falou, valeu É nóis E fui Fui Tchau, tchau.